Quartas de final da Champions League masculina definidas No feminino, início do mata-mata neste final de semana Nossos guerreiros na Hungria para uma série de amistosos E conversamos com Washington Nunes Conhecemos os oito melhores times da Champions League na temporada 2017-2018 Nantes, Flensburg, Kiel e Kielce souberam usar o resultado do jogo de ida e avançaram Separamos aqui os outros dois jogos Barcelona e Montpellier, Vespren e Esquiem Confere aí O time catalão achou que venceria a partida a qualquer momento Mas não contava com a ótima atuação de Diego Simonet e o filho do craque Jackson Richardson Que partida Melvin Richardson fez? Com os atletas do Vespren com salários atrasados, desmotivados e um segundo tempo horrível na Dinamarca Fizeram com que os húngaros tivessem que tirar sete bolas de diferença em seus domínios E nesse nível, não é todo dia que se reverte tamanha diferença O time dinamarquês do Skien não tinha nada com isso Repetiu o handball refinado da Dinamarca E com o Egert 100% nos 7 metros com 7 de 7 Avança as quartas de final Quartas de finais definidas Confere aí os confrontos Flensburg contra Montpellier Kiel e Varda Nantes, Esquiem Kielce e PSG E neste final de semana começam as quartas de finais da Champions League feminina Confere aí os cruzamentos O atual campeão Gyor de Duda Amorim vai a Montenegro enfrentar o Budoknosti Raio Cargo recebe na Hungria o russo Rostov Dom de Maísa e Ana Paula Vardar vai a Dinamarca enfrentar o Midland E talvez o jogo mais casca grossa, Mets e Bucaresti E agora a seleção brasileira masculina Nossos guerreiros se reencontram depois de 5 meses agora na Hungria Para uma série de amistosos contra os donos da casa e a Áustria E aqui você confere a lista de convocados Roda aí Goleiros César Bombom Granolers Espanha Leonardo Tercariol Cherbon França Ponta esquerda Clériston Novaes Esporte Recife Brasil Felipe Borges Esporte em Portugal Lateral esquerda Ranielsen Langaro Dunkerque França Thiagos Petros Pique Seget Hungria Central Henrique Teixeira Balomano Ruesca Espanha Acácio Filho Ademar Leão Espanha Léo La Bestia Dutra Ciudad Encantada Espanha Léo Abraão Esporte Clube Pinheiros Brasil Lateral direito Oswaldo Guimarães Eulvete Anaitasuna Espanha José Toledo Vizla Ploc Polônia Ponta direita Fábio Chiufa Balomano Logroño Espanha Rudolf Raquebarte Esporte Clube Pinheiros Brasil Pivô Léo Domenech Angel Jimenez Espanha Che Dunkerque França Rogério Almeida Varda Macedônia Falamos com o professor Washington Nunes Sobre sua efetivação no cargo E a caminhada do Brasil Para Cochabamba E Groenlândia Confere aí Olá Henrique Tudo bem Então evidentemente que os atletas Olhando para todo esse desenvolvimento Tinham interesse Tinham vontade de dar continuidade Com o técnico estrangeiro Mas eles também tinham uma grande vontade De que a coisa fosse feita De maneira a ter uma continuidade Trazer um técnico estrangeiro Por exemplo Que mudasse tudo o que foi feito Que mudasse o sistema Que jogasse mais fechado Que não atacasse no padrão Que tasse estabelecido Que fez com que os meninos crescessem E passassem a jogar um handball Extremamente atual Eles não queriam essa mudança também Os nossos trabalhos realizados no Mundial E no Quatro Nações Também marcaram uma mudança Nessa vontade de ter um treinador estrangeiro E eles passaram a ter muito mais proximidade Com a continuidade que o trabalho estava sendo feito Que passou a ter um grupo bem maior Querendo a manutenção do Washington No caso Então essa transição foi feita De uma maneira muito tranquila E os jogadores aceitaram De uma maneira muito positiva E tenho certeza que daqui pra frente Já que está estabelecido isso A gente vai poder dar continuidade A um bom trabalho Estamos indo com 17 para a Hungria Só que no Odessu se jogam 14 No Odessu Nós não vamos poder contar Com o Raniel e com o Tchê Porque a liga francesa termina depois E eles não consideram uma data de HF E o Zé também não Então esses três jogadores não vão poder participar Os demais jogadores estão à disposição Para jogar o Odessu Então acredito que a gente vai ter uma equipe Bastante qualificada E uma outra coisa importante Para a fase da Hungria É estabelecer novos padrões ofensivos Que a gente precisa Estar introduzindo De acordo com as alterações defensivas Que estão acontecendo aí Tanto nas ações de superioridade Que eu acho que era um problema Que a gente teve E no jogo O problema contra a Espanha No Mundial A gente já mostrou uma evolução Que foi bastante importante Mas a gente vai se ater Ao trabalho de superioridade numérica A gente precisa melhorar Muitas ações de um contra o goleiro Porque muitas vezes a gente consegue Roubar a bola A gente consegue chegar na transição Mas a eficiência precisa ser melhorada E isso é uma coisa que a gente vai Focar bastante com os meninos Todos falávamos do técnico do estrangeiro Ele não veio O Oston Nunes está à frente À seleção brasileira E mostrou no Mundial da França E no Quatro Nações Que pode muito bem conduzir os guerreiros Com toda a sua experiência De anos ao lado de Jordi Ribeira Agora é hora de acreditar no trabalho Apoiar e cobrar Mas se tiver que falar A 7METS vai falar Aqui tem coragem A 7METS vai falar 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 A 8METS 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 vai falar